E nesse vídeo a gente vai misturar quebrar carro, polícia e parte aleatória do carro na hora de trânsito. Vocês vão ver, dá like. E eu só vou descer a montanha da Itália. Com a polícia atrás e com o carro dando problema. Mas não vai ser com esse carro, que a gente vai randomificar ele. Mais uma vez, três vezes é o da sorte. Meu Deus do céu, tem motor nisso? Bom, esse é o problema, mas às vezes pode vir coisa que não tem motor, não tem nada. O meu é um carro velho. Cadê um stack legal, né? Todas as partes. Meu Deus do céu. Ok, virou isso. Se eu botar isso aqui, eu acho que muda até a tonagem do motor. Tem um care package em cima, tem nitro. Enfim, vamos lá, eu vou tacar uma inteligência artificial com a polícia. E se eu fizer alguma coisa ilegal, a polícia vai correr atrás de mim. E o estado que o meu carro tá, ele tá bem ilegal. Então, cada... Nossa, mangos. Eita, polícia. Tu bateu ali que eu vi. O cara bateu no carro da polícia, por isso não. Vem atrás de mim, patutine. Nossa, um super carro de polícia atrás de mim. Eita. Segura. Sai da frente. Os guris, tá maluco. Ai, 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 ai. Oi. Acho que eles não tão tão, assim, querendo me matar, né? Eu tô descendo morro. Vai saber o que eu tô levando em cima. Mas cada vez que eu bater, gente, também, eu vou quebrar uma parte do carro. Por isso, ou eu posso randomificar. Ai, cara. Não, não, não bate, não bate, não bate. Então eu vou ser punido duas vezes. Bati. Ai, eu tenho que quebrar, quebrar. Eu quebrei alguma coisa do carro. Eu não sei o que foi. Eu quebrei. Ai. Sai, polícia. Só tô levando. Ai, me bateu duas, três. Ai. Quatro. Eu tenho que randomificar quatro vezes a minha quebração. Eu não posso parar. Cinco. Seis. Meu Deus do céu, a minha frente toda vai embora. Sete. Tá. Eu pausei, porque eu tenho que randomificar sete vezes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu vou tirar do pause e vai ficar todas as informações que a gente quebrou. Nossa, quebrou muita coisa. Minha roda. Eu acho que eu não consegui escapar. Meu Deus, a polícia já tá vindo atrás de mim. Qual a polícia? Eu recém saí. Eu não tô fazendo nada de errado. Isso aqui em cima é geladinho. Eu vou vender geladinho. Chope, chope na praia. Por isso que eu quero descer a montanha. Eu arranquei o para-choque de alguém. Me senti um motoqueiro agora acertando bem certinho no lugarzinho onde arranca o para-choque. Mano, não acredito que a polícia está atrás de mim. Falo bem sério. Nossa, segura. Mano, polícia de super carro é muito difícil escapar. Vai te uma. Duas. Três. Vai, 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 vai. Ai, eu sei que a polícia me leva. Só que o carro da polícia atrás é muito forte. Ai, quatro. Ah, mentira. Eu vou ter que pausar o jogo. Meu Deus do céu, tá impossível. Um, dois, três, quatro, cinco. Só pra dar sorte. Eu escapo. O carro apagou. O carro apagou e eu tenho que quebrar ele mais umas quatro vezes, eu acho. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai, cinco. Só pra dar sorte. Oh, deu sorte. Coisa caiu. Espero que mais nada importante tenha quebrado, né? Nem antes quebrou minha roda, saiu. Tá, agora bati de burro. Nossa, dá pra... Nossa. Ai. Quebrou. Eu não ando mais. Droga. Ô, gente, eu não vou conseguir. Pra ficar mais emocionante, cada um segundo o meu carro vai quebrar. Ó, viu? Já tá aqui começando a quebrar. Quebrou meu vidro de trás. De graça. Soltou o parafuso ali do meu para-choque. Já soltou o meu para-choque falando isso da frente. Ferrou. Ai, vai se ferrar. Na moral. Então, e aí, polícia? Como é que você tá? Meu para-choque, meu aerofólio caiu. Era ilegal? Pode pegar ele ali na rua. Sou otária. O meu cano de descarga vai cair daqui a pouco. Olha ele sacudindo ali embaixo. Vocês viram? Vocês viram? Meu carro tá se desmontando enquanto eu fujo da polícia. Vamos lá. Desculpa. Desculpa nada por ter dado. Que droga, não consegui. Eu vou ter que trocar de carro. Porque esse carro é muito grande. Vou ter que picolito, italianzita, manito, manito, manito. Eles não falam espanhol lá. Perrito. Não, perro também não é. Deixa eu ver. Poxa, eu sou de sininho de italiano. Não sei nada, né? Porco, dil, porca, madona. É isso que eu sei. Meu Deus. Não, 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 não. Eu vou de novo. Meu Deus do céu. No momento de quebrar uma parte do carro, eu saio. Aí, a porta abriu. Quebrou o traque da porta. Nem ferra. Minha mão. Aí, tem uma caixa atrás ainda. Ai, nossa. Ó, me desculpe. Mas não dá aí. Foi. De novo. No momento que eu ver alguma coisa quebrando, eu vou sair. Quebrou. Deformou um parafuso. Não liga, eu pisca mesmo. Tu não é guardinha, tu é polícia. Não vai me multar. Não tem freio. Não tem freio. Meu Deus. O que que caiu? Meu Deus do som no motor. Vá. Vá. Se catar. Vá. Fanculo, porco, dil. Fuquinha. Eu vou ter que te randomizar. Tá impossível de chegar lá embaixo. O único que eu sei que vai chegar é o... É o... WTF? Não, eu vou com esse. Eu vou com esse. Ó, 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 ó. Mano, esse fuquinha tá muito rápido. VGPS. Mano, ele tá muito gostoso esse carro. E ele tá caindo uns pedaços. Conta do mod. Não, minha roda caiu. Tudo bem? Eu perdi as duas? Não, só uma. Vambora, vambora, vambora. Uma roda a gente consegue. Minha porta vai cair daqui a pouco. Caraca, ele tem turbo, irmão. Ai, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Nossa, quebrou minha lâmpada em cima da polícia. Salve, salve, polícia. Tô de boa, tô de boa. Tô levando pra restaurar. Então eu posso andar com ele quebradão assim, né? Meu motor daqui a pouco vai cair. Mano, eu não sei o quanto eu tô indo. Eu tô vendo o meu carro desmontar. Aí é fleque, né, irmão? Tá, vamos botar pra ignorar as rodas. Porque senão não tem como. Mas vamos botar a chance de explodir. Foi. Meu Deus. Eita. Pega aqui, brabo, isso aqui. Eu tenho outra marcha pra mim não... Sai, sai. Polícia tá atrás de mim. Eu tô com ferro velho. Eu assaltei uma idosa. Eu assaltei uma idosa. Sai daqui. Nossa, mano. Eu acho que nem se eu pegar um carro agora do ferro velho e dar a partida nele, ele sairia e ficar tão podre como tá isso aqui. Na moral... A polícia nem tá vindo atrás de mim, né? Porque eu tô com um carro que eu nem consigo acelerar direito. Ô, 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 ô. Isso aí, bonitinho. Cara, essa roda é minha. Oi, polícia. Uh. Achei que é uma descida, hein? Não. É pro inferno, ó. É realmente uma descida. Tô indo. Tô indo. Mas não tem como chegar até a praia. Só com um carro. Que é o Uno. Só que o Uno tem um problema. Mas a gente não consegue randomizar ele. Por quê? Porque ele é um carro que não tem customização nenhuma, ó. Então, assim, ó. Deixa eu pegar assim, ó. É, ó. Não funciona. Mas o resto funciona. Que é esse aqui, ó. Cada um segundo, né? O carro vai quebrar. Mas como é o Uno, vai ser muito fácil. O Uno foi feito pra essas ruas. Vocês acham que o Brasil fica onde, cara? Na Europa. Nossa, tá quebrando muita coisa. Eu não botei pra ele ignorar as rodas. Olha a rodinha da frente, olha como é que tá. Fica olhando quando eu virar. A rodinha da frente, olha como é que tá, ó. Pô, Uno. Eu já vi o Uno off-road. Já vi o Uno low-ride. Já vi o Uno fazendo Unos. Segue a vida. Sai da frente, irmão. Vou pegar um atalho aqui. Eu sei que tem uma estrada aqui embaixo. É, não quer dizer que eu vou conseguir sobreviver. Vou fazer o seguinte. Aqui nesse mapa, tem essa grande reta aqui. Até o túnel. Eu vou pegar no início dessa reta um super carro e vou acelerar fundo. Mas e super carro? Um, vai ter a polícia, óbvio, correndo atrás de mim. Aqui, ó. Vou pegar a versão normalzinha, tá? Tudo. Everything. Meu Deus do céu. O que que virou? E eu vou botar pra cada um segundo e meio quebrar. Assim que eu chegar a 100 por hora, eu vou fazer isso. Pera aí. Cheguei a 100. Vamos lá. Cada pouco ele vai quebrar. Cada um segundo e meio ele vai quebrar alguma coisa. Quebrou já alguma coisa que não deixou ele andar. Tá, ok. Esse carro tá uma... Não vou falar palavrões dessa... Que carro ruim que ficou. Meu Deus. Esse carro aqui vai ser muito rápido. Não foi. Se prepara. Esse aqui vai estar muito rápido. E ele não tem muito o que quebrar. Vou dar contra mão mesmo, então. Ele quebrou um pouco o meu turbo. Não acredito. Oh! Mano, isso aqui virou um kart. Eu não sei o que tá quebrando pra... Tem tão pouca coisa pra quebrar. Em algum momento ele vai quebrar uma coisa importante. O carro tá se desmontando a 200 por hora. Oh, oh. Nossa! Uh, tá com o motor de diesel. Vamos lá. Ih, quebrou a tampinha da boot dele. Ai, meu Deus. Ele desconfigurou as marchas do carro, mano. Olha a velocidade. Legal. Sou o batimóvel mais rápido... Mais lerdo do mundo. Nem painel eu tenho. Pera, nem volante eu tenho. Como eu tô dirigindo? Porque eu não gostei desse carro. Vamos ver o seguinte. Eu vou pausar. E vou clicar várias vezes. Foi. Eu vi esse motor soltar. Eu tô vendo esse motor soltar. Eu tô vendo, não. É, ele tá solto. Meu motor, ele tá solto. Ele tá solto. Meu motor tá solto. Vou repetir. Meu motor está solto. Como ele tá indo ali? Polícia, meu motor tá solto. É sério? Meu motor tá solto. Olha ali, ó. Ele já tinha soltado. Que idiota. Tá bem rápido. Oh. Olha só que legal. Dá pra ver a roda. É, a roda. Essa mesmo caiu. Cara, tu é um imbecil. Poxa. Tá tudo tão legal nesse carro. Mas aí... Motor tá ruim. Galiciais, polícia. Essa polícia é mais rápida que eu, tá? Vocês já vão ver. Que a luz dela nunca vai sumir. Olha ali. Ah, bateu o otário. Cara, que ninguém me corte. Pelo amor de Deus. Eu devo estar a uns 180 por hora com o carro caindo aos pedaços. Polícia, não me corta. Deus do céu, não me corta. Oh. Esse desafio é impossível. De carro randômico, mas que quebra a cada pouco. Vou pegar o carro que mais tem peças randômicas do jogo inteiro. Nossa, querido carro que a gente apelidou de Inzo. Vou dar três de sorte. Três da sorte. Meu Deus do céu. Não, não, não. Calma, calma. O que tá acontecendo? Ah, ele tá muito ruim. Ele tá... Ok. Eu aceito isso. Vambora. Não me perguntem. Ele tem bolas aqui. Olha, o carro tem bolas. Não me perguntem onde fica o Alegreto, tá? Segue o rumo do teu próprio coração. Ah! Onde eu virar um jinete? Ficou muito ruim isso aqui. Por favor, eu quero um bem aleatório. Mais aleatório. Mais aleatório. Muito aleatório aí. Roda quadrada. Vamos. Vamos embora. É esse. Foi, foi, foi. Pegou. Pegou. Os pessoal... Não, não é assim. É assim. Mano, isso é incrível. E o carro tem bolas. Tem que tá tremendo tudo. Tá tudo tranquilo. Vamos botar pra quebrar o carro a cada cinco segundos. Mano, agora que eu vi as antenas. Deve apanhar até a frequência de ET. Alguma coisa quebrou o carro. Ele tá meio bambu. Ô, ô, ô. Cara, minha roda quadrada. Ai. Minha roda quadrada. Minhas encomendas. Meu Deus, minhas encomendas cairam tudo. Eu não vou chegar até o túnel. Eu vou botar a cada três milissegundos. Vai. Ele vai quebrar muito. Ele vai quebrar muito. Ele vai quebrar muito. Eu não vou chegar até o túnel. Mano, ele tá só desmontando. Vai, tu consegue. Tu consegue. A roda já tá redonda quase. Meu Deus do céu. Nossa, não acredito que eu vou conseguir. Até o final do túnel. Sempre tem trânsito no túnel. É incrível. O porquê eu não sei. Na vida real, no jogo, eu perdi uma roda quadrada. Pera aí. Eu perdi duas, né? Agora eu só tenho duas. Que é duplo. Não. 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 É o fim do Tobias. Bom, gente. Espero que tenham gostado. Beijo no coração e fui. Ah, gente. Pra quem ficou no final até agora, tem uma surpresinha pra vocês. Vocês vão ver um vídeo diferente. Aparece aí na tela de vocês. Clica aí. Talvez tenhamos coisas novas. Talvez tenhamos coisas novas.